Eu acho assim, a educação primeiro tem que vir dos pais, né? Porque tem pessoas que acham que é a escola que tem que educar o filho. Então a escola é pra ensinar, ler, escrever, né? Em si. Mas acho que a educação tem que vir lá do pai. E o que eu digo pras crianças? Ouçam seus pais, né? Façam a coisa certa, vejam bons exemplos a seguir, né? Porque esse é o caminho. Uma coisa errada, a vida só tem dois caminhos, o certo e o errado. É só pegar como exemplo, né? Acho que o exemplo tá aí, ó. A questão do skate, né, meu? Quantas crianças juntaram ali nesses finais de semana que... Até antes da inauguração, o pessoal já tava naquela ansiedade toda, cara, né? Foi. Crianças e mais crianças. Então, assim, você viu, a frequência tá 80%, 90% criança. Isso. E acompanhado dos pais. Até tem o pessoal, até da comunidade que tá participando, né? O Neneca, acho que até cedei alguns skates lá. Então, quer dizer, o pessoal que às vezes podia tá... Lógico, eles são menos favorecidos que a gente, né? Que tem um pouquinho mais de condições. Claro. Eles tão vendo que, pô, tô do lado de pessoas que, né? É um esporte olímpico. O pai já tá vendo, pô, tô praticando skate, não sabia andar e passeia a andar, né? Então, isso é legal, cara. Acho que a criança tem que seguir o exemplo dos pais, né? E os pais também tem que monitorar, porque a rua aí fora tá complicada, né, meu? Tá pesado.